Um cidadão com mandado de prisão em aberto foi detido pela Polícia Militar, aqui em Londrina. Alessandro Sanches de Carvalho foi encaminhado à Central de Flagrantes por conta de um mandado de prisão. Ele é acusado de roubo e perdeu o benefício da condicional. Os policiais Roberto e Matheus faziam o patrulhamento pelo conjunto Vicente Palotti quando desconfiaram do suspeito e decidiram abordá-lo. A princípio, o homem deu o nome do irmão, mas depois acabou confessando a identidade. Os policiais checaram o nome dele e descobriram que havia um mandado de prisão em aberto. Mandado de prisão é pelo quê? O que você está pagando pelo quê? Não solta isso. 5, 7. Faz tempo já essa parada? Quanto tempo já faz? É, não quer muita conversa não.